Olá amigos, eu sou Luiz Máximo Congiro dos Motores. É o esporte a motor no jogo em pauta. E terminou agora há pouco o grande prêmio da Arábia Saudita. Fernando Alonso terminou em terceiro lugar, mas foi punido após a corrida, após ele ir ao pódio. Parece até coisa do esporte brasileiro, né? Parece que tem até dirigente brasileiro na FIA. Mas foi isso que aconteceu. Tivemos alguma surpresa, tá? Sérgio Pérez largou na pole position, perdeu o primeiro lugar para o Fernando Alonso, que acabou sendo punido porque queimou a largada e Max Verstappen largou em 15º lugar, mas na metade da corrida ele já era o segundo colocado, tanto que foi eleito o piloto do dia e fez a volta mais rápida e acabou saindo de lá líder do campeonato porque ele fez a volta mais rápida e ganhou um ponto extra. Então ele está na frente do companheiro dele, o Sérgio Pérez, por apenas um ponto. E tivemos também, deu para ter um sentido, sabe? Saber o que vai ser essa temporada. E vai ser o seguinte, a Red Bull está anos-luz na frente das outras equipes. A segunda força está sendo a Aston Martin, tá? O Lance Stroll não terminou, mas porque teve um problema de transmissão. E a outra força que está, a terceira força, será a Alpine, que está muito bem. Agora bem atrás estão Mercedes e também a Ferrari. Então é isso aí, nenhuma surpresa no Grande Prêmio da Arábia Saudita. E a Fórmula 1 estará de volta no dia 2 de abril, na madrugada, com o Grande Prêmio da Austrália. Eu sou Luiz Máximo Congiro, dos motores, para o Jogo em Pauta.